O Superior Tribunal de Justiça dará início ao ano judiciário de 2023 com uma sessão da Corte Especial composta pelos 15 ministros mais antigos, incluindo a presidente. A sessão será às 14 horas desta quarta-feira e poderá ser acompanhada pelo canal do STJ no YouTube. Com o início do ano forense, voltam a correr no dia 1º de fevereiro os prazos processuais que estavam suspensos em virtude do recesso e das férias dos ministros. No caso das decisões publicadas entre 20 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro, o dia 1º de fevereiro será considerado o primeiro dia do prazo recursal de acordo com os códigos de processo civil e penal. As seis turmas do tribunal retornam aos trabalhos no dia 7 de fevereiro e as três sessões voltam a se reunir em julgamentos colegiados no dia seguinte, 8 de fevereiro.